Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer uma experiência muito legal a gente vai precisar de um copo de água, orégano e glitter e um prato né então galera a gente vai fazer essa experiência e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e também vocês não façam essa experiência sozinho, tem que fazer ou com o papai ou com a mamãe se não dá errado né, então galera vamos começar o vídeo e puxa, então galera vamos colocar aqui primeiro o copo de água agora vamos colocar um pouquinho aqui mais tá bom agora vamos colocar o orégano vai, professor Antônio onde? agora vamos colocar o detergente aqui o que você fez? fala aqui olha, e galera olha como que ficou, grava ali grava já gravei então galera vamos colocar o detergente ali vem aqui fica por cima tá bom uoooooo ooo 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 ooo